Sob a mesma escura O rádio viveu na década de 30 o seu apogeu como veículo de massa Os investimentos estrangeiros movimentavam a economia do país A indústria elétrica, aliada à indústria fonográfica, impulsava um grande investimento à expansão radiofônica O rádio mudou hábitos, trouxe inovações técnicas e transformava-se na maior atração cultural do país Ele foi o primeiro meio de comunicação a falar individualmente com as pessoas Cada ouvinte era tocado de forma particular, por mensagens que eram recebidas simultaneamente por milhões de pessoas O mundo passava pela crise de 1929 e o rádio teve grande influência Através dele, o governo, políticos, pessoas influentes mantinham os cidadãos comuns com ilusão de que tudo estava bem O rádio passou a ser um amplificador de ideias Naquela época poucas famílias possuíam gramofones ou vitrolas Revolução de 1930 Getúlio Vargas e os tenentistas trataram de criar uma legislação específica Reservando ao governo poder absoluto em relação ao novo e poderoso instrumento de comunicação Com a criação do primeiro documento sobre radiodifusão em 1931 As emissoras começam a divulgar anúncios e se estruturar como empresas Melodias inesquecíveis que falam de perto ao coração da nossa gente Numa gentileza de melhorar A partir daí, propagandas faziam parte da programação do rádio O modelo de programação mudou, do erudito para o popular Surgem os primeiros nomes do rádio O primeiro programa de rádio comercial do Brasil foi criado em 1932 A Demarca Zé revolucionou o rádio nesta época Ali Barroso com sua gaita narrava jogos de futebol E o rádio evoluía E junto com ele, a história do Brasil Carlota Peireira de Queiroz conseguiu eleger-se deputada federal Ela é a primeira mulher eleita para assumir um cargo público no Brasil Em 1932, o presidente Getúlio Vargas instituiu o direito de voto às mulheres No ano seguinte, Carlota Peireira de Queiroz conseguiu driblar o preconceito E se elegeu a primeira deputada federal no Brasil Em 1934, Getúlio Vargas cria A Hora do Brasil no rádio Em 1936, é criada a Rádio Nacional Considerado um marco de transformação no rádio do Brasil É com prazer que a Rádio Nacional do Rio de Janeiro Anuncia neste momento mais um programa da série Visionário Todd Nesta emissora, além de grandes comunicadores Ajudou a divulgar ainda mais os talentos da música popular brasileira Através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro O Talco Ross apresenta Noite de Estrelas E estamos recebendo em nossos estúdios Emilinha Borba A revelação da música popular brasileira E assim, Noite de Estrelas, teve o prazer de receber Emilinha Borba Emilinha Borba foi considerada a rainha do rádio Escreveu grande parte da sua carreira nos estúdios das emissoras Outro fenômeno da música popular foi a Taúfo Alves Em 1927, aos 18 anos de idade, a Taúfo Alves partia desta estação Para a cidade do Rio de Janeiro Onde seis anos mais tarde, ele começava a sua carreira com a música A Taúfo Alves, por onde passava, levava seu talento e orgulho De ter nascido na singela Miraí, interior de Minas Gerais Os habitantes da cidade retribuíram com homenagens O carinho do seu filho mais ilustre E vamos conhecer agora o Memorial Taúfo Alves Que foi construído pela prefeitura da cidade Aqui temos toda uma história desse grande cantor Nós vamos conhecer um pouco Agora nós vamos entrar na sessão de exposição Do Memorial de Taúfo Alves É emocionante Vai, vai, saudade A casa daquela ingrata Que deixou você pra mim Você vai dizer a ela Que eu agora sou feliz Que você está no lugar Da mulher que não me quis Vai, vai, saudade Vai, depressa, por favor Se você gosta de mim Volta e vem morar comigo Naquela casa amarela Só porque saudade eu sei Você é saudade dela Ela foi, não sei se falta mais Que falta de consciência Ela não tem pena dos meus aos Ai, ai, meu Deus A minha felicidade É final minha existência Com você, saudade E foi com este violão que a Taúfo Alves compôs grande sucesso Professorinha Eu daria tudo Que eu tivesse Moleque de Miraí E claro, inesquecível Ai, que saudade da Amélia Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade Eu nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Em 2009 foi construído este mausoléu Aqui na cidade de Miraí E aqui está os restos mortais Desse grande cantor Que fez história na música brasileira A Taúfo Alves fez história na música brasileira Eu daria tudo Do que eu tivesse Foram mais de 320 canções Grandes nomes como Clara Nunes e Carmen Miranda Interpretaram suas músicas Pra voltar aos dias de criança Eu não sei pra quê A Taúfo era sucesso Ai, mulata, senhora Que passa E o sistema de rádio no Brasil crescia Em 1937 Uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo Mostrou que naquele ano 60% dos lares paulistas Havia um rádio E era apenas o início Deste meio de comunicação O Tico-Tico-Tico tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo o meu poupa Se o Tico-Tico tenta que se alimentar Que vá comer umas minhá pra não fumar O Tico-Tico-Tico-Tico tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo o meu poupa Se o Tico-Tico tenta que se alimentar Que vá comer umas minhá pra não fumar Mas por favor Vire esse bicho do celeiro Porque ele acaba comendo o poupa inteiro Vire esse Tico de casa E se matou o meu poupa Tem tanta coisa que ele pode pinicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Contei ao triste para ver se ele flumia Contei um gato, um espadalho, um sapão Mas ele acha que o poupa é que é boa alimentação